A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é onde você está. Eu estava procurando por você. O que está errado? Bem, ah... Blaze? Para matar alguém para salvar o mundo. É isso realmente a coisa correta para fazer? Você está tão naíva. Se é certo ou errado, eu realmente não posso dizer. Mas o que eu sei é... Se não tomarmos essa chance, o futuro vai ficar exatamente como é. A CIDADE NO BRASIL Desde que ele está depois do Dr. Eggman, vamos lá para a base de Eggman. Talvez nós aprendemos algo novo. A base de Eggman está em frente. Vamos lá. Um, agora? Um, agora? Um, agora? Então é o resultado verdadeiro. Um, agora? Talvez ela! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Parece que chegamos a pouco tarde. O que? Oh, não! Um guarda, não é? Só tenta parar de me. Vamos acabar com isso! Se inscreva no canal. 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 Oh! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No muchas horas. No minuto. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não é 6 oops. Hum, você não deveria ter alguns sentimentos para essa pessoa, não é? O que? Não, claro que não. É tudo bem, amor muda tudo. Parece que todos os momentos da sua vida são grandes, não é? Então, como esse cara parece? Você já está em um contato com ele? Não, eu realmente não. Um amor de uma forma de uma forma? Isso é tão lindo! Vamos, não tem necessidade de ser tímido. Olha, você é uma princesa e você é super bonita. Esse cara é o sorteio. Eu também tenho alguém que eu estou procurando, também. Eu desejo nós ambos o sorte. E aí Eu estou esperando tão paciência para você voltar, princesa.